Olá, Rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. A estratégia, sabe o que é? É tirar um pouco a velocidade do jogo. É tentar administrar, tentar tirar um pouco desse ímpeto, que faz o correto. É equilibrado o jogo. Digo sempre, difícil. Olha lá, ó. Pediu, recebeu. Vai jogar bola lá dentro. Vem bola para o tumulto. Aí consertou bem. Limpou bem. Saiu na categoria. Trabalha a bola. Fez bem o corte. Vai lá, ó. Ó. Vai lá, ó. Ó. Vai brincar o gol. Procura alguém desmarcado, alguém livre. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Vai lá, ó. Ó. Vamos chegando a quase 30 minutos. Vai lá, ó. Ó. Vai lá, ó. Ó. Vai lá, ó. Ó. Vai lá, ó. 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 Vai lá, ó. 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 Vai lá, ó. 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 A chance agora. Vamos botar a bola no chão aí, gente? Vamos. Bota ela no chão, joga, trata ela bem. Vai lá, ó. Vai lá, ó. Vai lá, ó. Vai lá, ó. Vamos botar a bola no chão aí, gente? Vamos. Bota ela no chão, joga, trata ela bem. Vai levando os braços. O árbitro. Fim de papo nesse primeiro tempo. E você tá picadera, nosso Beto Alcércio Rodrigues. Vamos lá. 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 Aplausos 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 Ele! Ele! Ele na cara! Trabalha a bola! Vai lá, olha! Olha que grande lance! Opa! Isso é falta! Você viu, né? Ih, vai para a rua! Vai! Oh, burro! Burro! É uma anta! É uma anta! Mas estava na cara que ele ia ser expulso esse maluco! Sempre tem isso! Sempre tem isso! Sempre tem uma expulsão e é para expulsar mesmo! Vamos botar a bola no chão aí, gente! Vamos! Bota a bola no chão! Joga! Trata ela bem! Ele deixou o corpo, matou a jogada, tomou o cartãozinho dele, vai embora para o chuveiro! Pegou mal, pegou! Direto para a linha de fundo! Essa bola! E a falta marcada! Juz apitou, né? Juz! Juz apitou! Juz tem o famoso apitação precoce, né? Ah, é? É, porque, pô... Para que que ele apitou? Porque ele viu a falta lá! Ele viu a falta, o outro certo da bola seguiu, manda a regra, espera! Segura um pouquinho o apito, marca retroativo, a regra faculta isso aí! Levanta os passos do árbitro! Fim de paparrui! E o ato vibra! O ato vibra também com o fim do jogo! E aí chamaram ele de fruta lá, né? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri